E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um vídeo aqui de domingo pra vocês, da minha live, da minha seleção. Gente, aqui a chuva não cai água, gente. Bom, essa semana vem um temporal feio aqui pra gente de vento, sabe? Aqui é uma cidade vizinha de Vizos do Paraná, aqui. Teve mortes que caiu árvore, matou uma mulher, uma moça muito bonita. E veio só esses temporais. Lá choveu muito pouco também. A gente tá passando a maior seca dos últimos tempos, gente. Acho que nunca tivemos uma seca até hoje desse jeito. Olha o jeito que fica as galinhas, gente. Tudo escondida debaixo da árvore. Os pintinhos, tudo cansado. Olha que situação, gente. Olha aqui, tem três no mesmo ninho, ó. Três galinhas no mesmo ninho, gente. Olha que fantástico. E tem ovo, hein? Deixa eu tirar daqui. Senão vai cair. Ó, acabou de botar. Acabou de botar. Vou por aqui. Esse balaí aqui, depois eu pego. Ó, pra vocês verem, gente. A situação disso. Olha o rio, gente. Secou. Nem a silapia, que eu não vejo mais. Elas ficam sempre aqui. Uma silapona. Mas elas não estão aqui no momento, não. Acho que o rio desceu tanto que elas desceram pro outro rio. As abelhas estão tudo envoroçadas. Não chove, gente. Não chove. Não tem chuva. Eles pedem de frutos secando. Só por Deus, gente. Só por Deus. Aqui, ó. Frangão. Meu ovo. Aqui tem ovo. Aqui tá choca. Aqui tá choca. Tá botando. Essa aqui, gente. É uma franguinha. Tá aqui do meu quintal. Deixa eu ver se tem ovo aqui. Se tiver eu já tiro. Não. Não tem porque ela fica aqui. Ela é brava. Ela não deixa as outras não. Deixa eu ver se essa aqui tem. Essa aqui é brava também. Não, não tem também, não. Ali tá botando. Vou sair daqui que esses bichos formam um griteiro. Ó, os frangos. Tá tudo cansado por causa do sol, gente. Ela fica na terra. Ela sai buraco, ó. Pra esconder do coiso. Aqui tem ovo também. Mas que eu não vou nem mexer. Porque essa galinha aqui, ela bota o vaso. E ela é... Ela é bem brava. Quando tem esse pintinho dela. Aí fica tudo aí, ó. Depois eu vou dar uma limpada à tarde hoje. No galinheiro. Aqui são os meus reprodutores. Minhas matrizes. Que eu separei aqui. Vamos lá ver. Aí, gente. Olha que fantástico. Olha que lindo. O outro tá ali no pó de serra. Joguei a ação de jogada pra eles agora. E... Postura. Olha que lindo. Ele tem o ovo deles já. Mas esses ovo ainda eu vou comercializar eles pra consumo mesmo. Não pra reprodução. Porque ele estava solto, né? Então tem... Tem o ovo deles ali. É... Dos frangos de fora ainda, entendeu? Então eu não quero. Olha o vermelhão lá. Os dois vermelhos, ó. Olha o Isabelle. Tem dois, três Isabelle. Acho que tem duas frangas. Essa é aquela. E esse daqui. Esse preto branco. Essa aqui não. Não vai entrar não. Não pode. Tá gorda, hein? Não vai poder entrar aqui. Essa aqui foi criada junto com ele. Não vai entrar aqui não. Mas que coisa. Vai embora pra lá. Ela tá querendo entrar ali. Eu vou ficar junto com os outros. Não posso deixar. Eu não posso porque aquela ali é uma raça diferente. É uma cor diferente. Então eu não vou poder pôr ali. Aí os miniatura. Isso aqui faz uma arte de inteiro aqui, gente. Olha onde eles ficam tudo escondido, ó. O calor tá intenso, gente. Intenso, intenso, intenso. Olha, secando tudo, ó. Se não vir chuva, gente, a gente não sabe o que vai fazer. E tá complicado, viu? Tá complicado, gente. O calor é demais. Meu Deus do céu. O céu é tudo fumaciado. Só Deus na causa mesmo. Então é isso aí, gente. Um abraço pra vocês, tá? Aumentei os coxos de água. E um abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus, tá? E quem gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Um abraço pra vocês. E um excelente domingo. E uma semana abençoada pra cada um de vocês, tá bom? E seja bem-vindo aos novos inscritos. E agradecendo a todos os inscritos que estão chegando no canal. E é isso aí. Fui, gente. Fiquem todos com Deus.